Olá pessoal, aqui fala Armando Areide no canal A Verdade e hoje nós estaremos fazendo um pequeno estudo sobre os quatro estágios para o nosso aperfeiçoamento e nós tiraremos esta lição em Romanos 5, 3, 4 que diz e não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a paciência e a paciência experiência e experiência a esperança. Então nós temos o primeiro estágio aí que é a tribulação, os momentos difíceis que nós passamos que se sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, Eclesiastes 9, 2, o que se sucede? Tudo se sucede igualmente a todos. Infelizmente hoje se vive a ideologia em que o justo não sofre, esta é uma das principais teorias da teologia da prosperidade, em que se diz que o justo é aquele que foi liberto de toda a maldição. E sendo que este filho do rei nada mais pode afetá-lo ou abatê-lo, ele é uma pessoa abençoada e bem sucedida em tudo que faz e o que acontece de ruim na vida dele se explica dizendo que este é infiel com Deus. Só que na hora da vida como ela é, não é bem assim que acontece não. Temos muitos exemplos na Bíblia de homens que eram fiéis para Deus e sofreram tribulações. Todavia se analisarmos a vida destes homens, veremos que estes passaram pelos estágios até chegar no aperfeiçoamento. Pois em meio a tribulações vem oração e em meio a oração vem. O segundo estágio. A paciência. Paciência significa calma na continuação de qualquer tarefa, ainda que esta seja difícil ou muito demorada. Ou conformidade em suportar os males ou os incômodos sem se queixar. Está lá no dicionário Aurélio. Quando a tribulação é recebida sem queixas, sem murmúrios, opere em nós a paciência. E é esta que nos ajudará a fortalecer o nosso caráter. Devemos entender que tudo isso é um processo. Ou seja, quando começa a tribulação, inicia a oração e esta oração incentiva a paciência. E é a paciência que nos fará permanecer firme para chegar até ao terceiro estágio, que é a experiência. Quem ora sem cessar é bom aluno na escola da paciência, estando, portanto, habilitado a entender e aceitar que todas estas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. A visão do propósito divino leva o cristão a ser otimista quanto ao futuro que Deus lhe reserva. Ou seja, cria-se nele experiência e, por que não dizer, maturidade para este se regozijar na esperança. Portanto, o quarto estágio é a esperança. É nessa hora que esperamos em Deus e cremos que Ele irá agir. Segundo o dicionário Aurélio, esperança é a tendência do Espírito para considerar como provável a realização do que se deseja. Não veio sobre vós tentação, se não humana, mas Deus é fiel que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios 10, 13. Alegraves na esperança, sede pacientes na tripulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Segundo a palavra de Deus, nós temos aí alguns ensinamentos importantes para que possamos seguir em frente na nossa jornada cristã. Deus abençoe você neste dia, que você possa ser uma benção nas mãos de Deus. E até a próxima mensagem ou estudo, se assim Deus permitir. Amém. Deus abençoe você neste dia, que você possa ser uma benção nas mãos de Deus.